Bom pessoal, vou fazer um vídeo aqui rapidinho, mostrando para vocês alguns quadrinhos que entraram em pré-venda e alguns que ficaram em estoque na Amazon. Lembrando que todos os quadrinhos que eu vou citar aqui vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo com o link direto. Vocês comprando por esse link, vocês dão aquela força para o canal do HQZ, eu só tenho a agradecer a todos. Então vamos lá, começar a falar com esse Kamen Rider, vai pegar a galera nostálgica, volume 1, saindo por R$ 39,90 com 20% de desconto. Deixa eu ver as especificações aqui embaixo. É da editora Newpop, tem 272 páginas. Aliás, eu revelei a capa dos próximos nos grupos de WhatsApp do HQZ, bem legais por sinal, principalmente o volume 2. Então para quem curtia, quem assistia, acho que era na manchete que passava, Newpop fazendo uma nostalgia aí para a nossa cabeça. Próximo nós temos esse curioso Ilha dos Cachorros. O material está com 20% de desconto, saindo por R$ 39,90. É um garotinho que vai atrás do seu cachorro em uma ilha, achei curioso. Ele tem 80 páginas só, ele é bem curtinho. E é da Newpop também, a Newpop investindo em alguns títulos nesse mês. Então é uma oportunidade se você curtir aí. Próximo nós temos outra novidade, ó. Rei de Lata, volume 1. É full color esse material. É um material nacional. O Jefferson Ferreira e Júnior Fonseca. Está com 15% de desconto, saindo por R$ 42,00. É da Newpop também, ó. Newpop vindo com tudo. Temos 248 páginas. Então é um material full color, 250 páginas. Achei interessante. Fiquei até curioso de ler esse material. Próximo, fazia tempo, né, que a editora Darkside não lançava alguma coisa. Pelo menos não me recordo em relação aos quadrinhos. Nós temos esse Green River Killer. A longa caçada é um psicopata. O preço de capa é R$ 64,90. Vamos ver um pouquinho da arte, já que tem aqui. Podemos ver que é um material todo em preto e branco. Eu acho que se você curtiu, tipo, aquele amigo... Como que era? Meu amigo Damian. Acho que era esse o nome. O Matador de Unicórnios. Essa mesma pegada. Falando um pouco sobre esses serial killers. E é uma história real. Deixa eu ver quantas páginas tem. 248 páginas. Fiquei bem curioso. Cyberpunk 2077. Trauma Team 79, 90. Tem quantas páginas? Tem 96 páginas só. Pela Excelsior. Isso aqui é... Acho que é baseado no game lá, né? Ou vice-versa. Do game que deu muitos problemas, né? Bem bugado, na verdade. Será que quadrinho é bom? Esse aqui, eu confesso pra vocês o que eu coloquei na minha lista. É o T-Suite Home, volume 1. Com 15% de desconto, saindo por R$ 44,00. Ele é totalmente em cores. Tem um acabamento bem bonito. É da editora JBC, 168 páginas. Tem uma pegada mais infantil. E é de comédia sobre essa protagonista. Essa gatinha filhote que ela acaba se perdendo da sua mãe. Curioso. Tá na minha lista. Se baixar mais, eu vou pegar sim, viu? Miracle May, volume 2. Ainda não tem a capa, mas é aquele da editora Panini. Saindo por R$ 57,90. Pré-venda ainda, né? Monster Kanzenban. O último volume. O volume 9, R$ 79,90. E você vai aliviar o bolso. Tô louco pra ocupar esse volume 9. Pra ler o desfecho. De um dos melhores mangás que eu já li. E também pra aliviar o bolso. Assim como nós temos o Villain Saga Deluxe, volume 10. Com o personagem aí na capa. R$ 49,90. Espetáculo de mangá também. Demolidor, volume 4. Essa fase dos chips a Dask. R$ 22,90. Mantiveram o valor pelas edições 16 a 20. São 112 páginas. Um pouquinho maior que o formato mensal. Mas o preço aí tá ok. De editora Pipoca e Nankin. Rokusaibe. Uma biografia em mangá. É um volume único. Tá com 30% de desconto. Saindo por R$ 62,90. É um tijolão. Olha aí as imagens. O material todo em preto e branco. E fala a biografia aí do monstro. Eu sinceramente não conheço. Ainda não peguei. Não sei se eu vou pegar não. Temos outro. Frederick William e a Amazona. Perseguição e censura aos quadrinhos. Com 30% de desconto. Saindo por R$ 40. É um material em preto e branco também. Aquele velho material que tem aquele apelo de crítica mesmo. 116 páginas. E também da editora Pipoca e Nankin. Goblin Slayer Volume 3. Eu fiz review do Volume 1. Já temos o 3 pré-venda. R$ 29,90. Curti bastante o Volume 1. A saga completa de Martha Washington. Por Frank Miller e Dave Gibbons. R$ 199,90 com 20% de desconto. Vamos ver mais o acabamento dele aqui. Confesso que eu não conheço esse material. Ele em cores. Mas pelo menos a arte é um show a parte. A capa não é tão atrativa assim. Mas a parte interna dele. Curioso. Talvez eu vá comprar. Alterna Verde Setor Final Volume 1. Saindo por R$ 57,90. Esse material, se eu não me engano, é capa dura. Do selo Young Animal. Com pelas edições 1 a 6. Temos Graphic North Jersey. Por R$ 55,00. Com 20% de desconto. Editora Script. Editora Script que está lançando bastante coisa. Bastante título variado. E agora mais esse quadrinho. A Voz do Silêncio. Edição Definitiva. Volume 2. Com 15% de desconto. Saindo por R$ 65,00. Patrulha Estelar. Yamato. Edição Histórica. Está em estoque já. Estoque em 20% de desconto. Saindo por R$ 77,00. Esse tijolão de 648 páginas. Só isso. Batman Cidade do Crime. Igualmos. Fazia tempo que não entrava. Alguma coisa da Igualmos. 119,90. 20% de desconto. Textos Fanáticos do Tigre Negro. Esse aqui é da Editora Panini. Deixa eu tomar. É da Panini. Tem 328 páginas. Está sendo por R$ 117,90. Compila aqui o título de 1992. E temos na arte o Claudio Villa. Na minha opinião, um dos melhores artistas de Tex. Toro em Nome do Pai. 1. R$ 74,90. Também é esse Marvel Deluxe. O que sobrou do Marvel Deluxe, na verdade. Coleção clássica Marvel. Olha que legal. Esse ainda não tenho. Acho que eu vou pegar. Se demorar para chegar aí, eu vou pegar essa semana esse para trazer o review para vocês. O volume 2 dessa coleção clássica. R$ 24,90. Já em estoque. Comprou. Chegou rapidão. Os novos Titãs. O volume 12, R$ 39,90. Com esse preço mais elevado. Acho que novos Titãs eu parei. Temos um pack. Pack de Estranhos do Paraíso. Completo com o Bookplate. Exclusivo da Amazon. Uma edição de luxo. Deixa eu ver se tem alguma informação. Reúne os seis volumes da série. Mais o Bookplate. Vamos aumentar para ver. Tá aí. Se você quiser ler e comprar todos de uma vez. E ainda ganhar esse Bookplate. desse título, que é bastante elogiado. Na verdade, eu não li. Mas a galera curte. Mas tá R$ 690,00 a conta. R$ 690,00. DC Deluxe Batman. Uma noite de Stead Revas Metal. Capa dura por R$ 100,00. Esse que é bem legal. Eu vou comprar o volume 2. Talvez seja o novo título que eu colecione aqui. Chainsaw Man. Volume 1 por R$ 29,90. Também tá em estoque. Fruit Basket. Edição de colecionador. Volume 6 em pré-venda. Com 15% de desconto. Saindo por R$ 50,00. Overlord Manga. Volume 4 por R$ 25,00. 15% de desconto. Pela editora JBC. One Pushman. Volume 23 também. Pré-venda. Aranha Fantasma. Por R$ 47,90. Nós temos aqui o Retorno do Chacal. Com pilas edições 1 a 10. Eu acho que é um material mais grosso do que o comum. 216 páginas. São duas mensais e mais um pouquinho. Grande Sertão Veredas. É isso? Edição em quadrinhos. R$ 89,90. A obra-prima de João Guimarães Rosa. Adaptada para os quadrinhos. Será que tem alguma imagem? Aqui. Bonito, né? Bonitão. Que editora é? Confira que editora. Quadrinhos na Cia. Legal. E esse aqui? Eu já mostrei para vocês. A coleção clássica Marvel. Volume 2. Então é isso, galera. Todas as pré-vendas. Alguns quadrinhos que ficaram em estoque. Comenta aí abaixo o que você pretende comprar. Eu estou a fim de fazer uma compra essa semana. Essa semana eu vou comprar alguma coisa. Então vem novo material aqui para o H-Zaço. Novos vídeos. Fique de olho. E não esqueça também de comprar pelo link, né? Se possível. Agradeço a todo mundo comprando pelo link. Dá aquela força monstruosa para o H-Zaço. Então até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!